A Polícia Militar apresentou os novos cadetes do curso de formação de oficiais. Os militares receberam o SPADI, que na carreira militar é o primeiro passo ao oficialato, representando a honra e força dos novos oficiais. A Polícia Militar de Rondônia apresentou os novos cadetes do curso de formação de oficiais, onde nesta etapa eles receberam o SPADI, que representa a honra e a força de Tiradentes, patrono da Polícia Militar. Os policiais militares iniciaram o curso no dia 15 de janeiro deste ano. A formação demora um período, que promete moldá-los e aperfeiçoá-los na segurança pública, fazendo assim eles se tornarem, no futuro, oficiais da Polícia Militar. A Policial Militar da Silva está na PM há cinco anos. Ela conta o sentimento de passar pela primeira etapa do curso. É um privilégio muito grande passar por essa etapa. Para mim, que vim do seio da tropa, dar esse passo na carreira, crescer, ascender na carreira militar, é um símbolo de orgulho. Isso demonstra todo um esforço de anos me preparando para fazer o concurso de oficial. E agora é uma honra, é um privilégio vivenciar esse momento aqui. O tenente Coronel Assuf comentou sobre as etapas do curso. Eles estão sendo recepcionados pela instituição agora já, com esse certo nível de formação, porque primeiro semestre, e agora eles recebem esse espadinho. E quando eles concluírem a formação deles, que eles forem declarados aspirantes a oficiais, aí sim eles vão receber a espada e devolvem esse espadinho. Então, assim, é um motivo de honra, com certeza, para eles. E para nós é um motivo de satisfação poder ter ciência que nós estamos recebendo novos pretendentes, vamos assim dizer, futuros aspirantes da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que vão labutar com a gente na rua em prol do cidadão. Ao todo, são 24 militares no curso de formação, sendo 22 homens e duas mulheres. Estes homens e mulheres dão um grande passo para servir a população, com honra, disciplina e dedicação. E o compromisso com a sociedade. Ontem nós estávamos mostrando o aparelhamento da Polícia e Segurança como um todo na entrega de novas viaturas. E agora a gente está vendo a oportunidade dada pelo governo de Rondônia, através da Secretaria de Segurança Pública, com o Comando-Geral da Polícia Militar, para formar novos oficiais. Do aspirante ao primeiro passo, para segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, quem sabe, comandante-geral de uma corporação ou de um batalhão. Esses novos oficiais vão para o setor administrativo. E a gente sabe da importância da graduação de cada militar. Melhora o condicionamento profissional, condicionamento financeiro e aumenta o leque de oficiais para trabalhar nessa parte administrativa nos batalhões em todo o estado de Rondônia. Muito boa iniciativa do governo, em valorização a esses profissionais. A maioria deles, como disse, a futura tenente. Praças que já estavam e atividades na corporação militar, que começam a almejar um novo patamar, o oficiais lato. É o sonho de cada militar.